O governador em exercício, Vanderlei Barbosa, ainda sem partido, exonerou secretários do governador afastado, Mauro Carles. O ato do governador em exercício foi divulgado no Diário Oficial na última segunda-feira. Adilso Izeman Barros de Lira, conhecido como Tom Lira, secretário de Estado da Indústria e Comércio. Divina Alain Siqueira, secretário da Governadoria. Elcio de Souza Mendes, secretário de Estado da Comunicação. José Humberto Marques, secretário extraordinário de Assuntos Parlamentares. Kelton de Souza Barbosa, secretário extraordinário de Ações e Estratégias. Luiz Edgaleão Tolini, secretário de Estado da Saúde. Rolf Costa Vidal, secretário de Chefe da Casa Civil. Sandro Henrique Armando, secretário de Estado da Fazenda. E Tiago Pinheiro Maciel, presidente da Agência de Tecnologia e da Informação. Na mesma publicação do Diário Oficial de hoje, Vanderlei Barbosa nomeou Jófice Madeira, para exercer o cargo de secretário da Governadoria, da Secretaria Executiva de Governadoria. Darcy Coelho, para exercer o cargo de secretário extraordinário de Assuntos Parlamentares. José Humberto Pereira Muniz Filho, para exercer o cargo de secretário de Estado de Parcerias e Investimentos. Designou o ex-presidente da ATM, Jairo Mariano, para a presidência da Agência de Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa. Carlos Umbro Duarte Lima e Silva, para exercer o cargo de secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços. Rafael Solino de Castro, para exercer o cargo de secretaria de Executivo da Secretaria da Administração. Vladimir Costa Mota Oliveira, para exercer o cargo de secretário de Estado da Segurança Pública. E Afonso Piva de Santana, para exercer o cargo de secretário de Estado da Saúde. Outros dados estão no Diário Oficial, que foi publicado na última segunda-feira, dia 25. Música